Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yara e sou eu que passo aqui no canal todas as receitinhas para vocês, que eu espero muito que vocês todos gostem de cada receitinha, porque todas são feitas e pensadas com muito carinho para vocês, tá? Se você gostar, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece também, se você gostou aqui do canal, de se inscrever, ativar o sininho, marca lá todas que você vai receber toda a receita que eu gravar aqui para o nosso canal. E ah pessoal, me sigam também lá no Instagram. Bom, agora bora para as receitas. E a receitinha de hoje é uma pipoca maravilhosa, gente. Uma pipoca sabor de chocolate, pipoca gourmet, mas que é muito fácil de fazer. Você não precisa ficar fazendo calda de açúcar, nada disso, gente. Ela é super prática, você coloca tudo numa panela, mas a única coisa que eu acho que precisa ter é uma pipoqueira, porque ela vai mexer o fundinho da panela sem que você corra o risco de espirrar em você, tá? Então, para a sua segurança, é melhor que você faça na pipoqueira. Dá para fazer numa outra panela? Dá também, mas é mais perigoso, tá bom? Bom, e essa pipoca eu começo por, é assim gente, é tudo junto, tá? Não assustem. Meia xícara de água, meia xícara de açúcar, meia xícara de óleo, e meia xícara de milho de pipoca. Esse é o milho prêmio, tá? Vamos colocar aqui. E vamos agora ligar aqui o fogo da panela, ó. Vamos tampar. Vamos dar uma mexidinha aqui, ó, para que tudo se misture, e vamos deixar, tá? De vez em quando vem e dá uma mexidinha, até que ela comece a estourar. Quando ela começar a estourar, aí sim você vai ter que mexer ela direto, tá? Então, mais de vez em quando vem aqui e dá uma mexidinha. Essa minha pipoqueira, eu tenho que dar uma seguradinha aqui na tampa, tá? Ó, dá uma mexidinha. Então, começou a estourar, vem e mexe direto, tá? Quando ela começar a estourar, eu volto aqui então para mostrar para vocês. Mas essa é uma receita super fácil, super rapidinha. Bom, pessoal, e a gente vai precisar também de uma vasilha grande para depois a gente colocar a pipoca. E também de 150 gramas de chocolate ao leite derretido. O meu já está derretido aqui, eu derreti ele no micro-ondas, tá? Espera mais um pouquinho e mexe a panela até começar a estourar, tá? Começou a estourar, gente, vem aqui, segura firme nessa panela e vai mexer direto até terminar de estourar todos os grãozinhos aqui da nossa pipoca, tá? Bom, pessoal, e enquanto está aqui, quase que estourando a nossa pipoca, é legal que nessa vasilha você dê uma untadinha com um pouquinho de óleo. Mas é uma untadinha bem seca. Sabe aquela untadinha que você só passa assim, ó, com papelzinho e toalha com um pouquinho de óleo? Fica assim, sem estar muito encharcado, tá? Vamos deixar aqui reservadinho. Pronto, pessoal, as pipocas já começaram a estourar. Então, agora a gente vai segurar a tampa aqui e vai mexer o tempo todo. Até estourar todos os milhos aqui da pipoca, tá? Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Quando a gente tem aquela diminuída de estourar a pipoca, a gente vai ficar mexendo aqui ainda um pouquinho. Desliga o fogo e vou continuar mexendo aqui um pouquinho, tá? Pronto. Quando parar de estourar, a gente vai abrir. Vamos colocar a pipoca aqui numa vasilha. Olha só, ela fica limpinha, tá? E a partir daqui agora, a gente pode tanto fazer a pipoca de chocolate quanto fazer a pipoca de leite em pó. O leite ninho, né, gente? Então, vou repartir aqui, ó. Metade, metade. Ó, metade eu vou fazer de chocolate. Então, agora é a hora da gente poder colocar o chocolate aqui, tá? O chocolate você vai colocar numa quantia que você mais gostar. Tá? Aqui eu tenho 150 gramas. Pode ou não colocar tudo, tá? Então, é muito agosto, tá? Ó, colocou. Mexe bem a pipoca. Até ela ficar bem envolvida aqui, ó, com chocolate. Pode mexer bem, ó. Essa pipoca gourmet, gente, é uma delícia, viu? Fácil aí pra criançada. Super fácil. E agora, essa daqui, que a gente acabou de separar, a gente vai colocar o leite em pó. O leite ninho, gente. Ó. Coloca aí uma quantia que dê pra envolver todas as pipocas. Mexe. Olha que fácil, gente. Moleza fazer essa pipoca aqui, viu? Uma delícia. Pipoca de leite ninho. Já vou reservar aqui. E a pipoca de chocolate. O que a gente vai fazer? Envolver aqui a pipoca com o chocolate. A gente vai vir com a chocolatada em pó, tá, gente? Eu uso aqui em casa o Nescau. Então, eu acho que é o melhor, tá? Ó, vou colocar três colherzinhas de sopa assim e vou mexer até que fique bom, tá? Até que envolva bem aqui, ó, as minhas pipocas. Coloca, dá uma mexidinha. Coloca, mexe novamente. Eu já mostro pra vocês, tá? É até que ela fique um pouquinho mais seca, tá? Se você gosta com menos chocolate, pode pôr menos chocolate. Prontinho, pessoal. E agora é só a gente deixar essa pipoca dar uma secadinha, tá? Pra ela ficar durinha. Depois, quando ela estiver durinha e eu for separar elas aqui, aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Mas a pipoca aqui, ó, de ninho, ó, já está, ó, super crocante, gente. Uma delícia, super fácil de fazer. Bom, daqui a pouco, então, eu volto pra gente ver essa pipoca aqui, ó, de chocolate que fica maravilhosa. Bora lá, então? Pronto, pessoal. A nossa pipoca já esfriou. E é interessante que você deixe esfriar se acaso você for colocar num saquinho pra poder vender, tá? Então, a minha já esfriou. Já até coloquei aqui, ó, um tantinho de pipoca no saquinho. Essa pipoca é uma delícia, gente. Coloca assim, ó, sempre um finalzinho do leite em pó, porque quem ama leite em pó vai amar ter essa surpresinha assim, ó, no finalzinho do saquinho, tá? Vai por mim, gente. Vai por mim que vocês vão fazer o maior sucesso, tá? E, pessoal, só pra que vocês escutem, olha, olha essa pipoca de chocolate, ó. Olha. Gente, é impossível... Impossível comer uma só, gente do céu. Olha. Agora, a ninho. É muito gostosa, gente do céu, ó. A criançada vai pirar. E essa receita é uma receita que é muito fácil, gente, de fazer. Então, não tem por que você não fazer, tá? Vou colocar aqui, pra que vocês vejam. Mais uma ideia aí também pra vocês. Pra vocês venderem, né? Então, coloca um tantinho de pipoca assim no saquinho. Vai fechar ele aí. Amarrar ele com uma fitinha. Pra ficar bem bonitinho, né? Coloca carinho em tudo que você vai fazer. Que tudo vai dar super certo, tá? Ó. Amarrou com a fitinha. Olha só que bonitinho. Pessoal, vocês vão vender isso a rodo. Sério. É uma delícia essa pipoca. E outra coisa que eu preciso falar pra vocês. Aqui, eu fiz meia xícara de milho de pipoca. Mas, se você for fazer mais quantidade... Por exemplo, uma xícara de pipoca. Do milho da pipoca. Você faz tudo um. Tá? Por isso que é muito fácil de fazer essa pipoca. Aí, você vai colocar. Uma de milho. Uma de açúcar. Uma de água. E uma de óleo. Tá? Use sempre a mesma medida. Pra colocar esses ingredientes na panela. Que vai dar super certo. Pode ser uma xícara. Pode ser um copo. Uma caneca. Desde que você use sempre a mesma medida. Tá? Trazer a pipoca de... Olha, gente. Quem aguenta essa pipoca de chocolate assim, gente? Hum... Olha. Ela fica soltinha. Sequinha, ó. Essa pipoca gourmet de chocolate é maravilhosa. Mas, essa também aqui de ninho não perde em nada, viu, gente? Não perde em nada não. Porque ela também fica maravilhosa. Receita super fácil. Super rapidinha de fazer. Que faz o maior sucesso com a garotada. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de pipoca gourmet de chocolate e também de ninho. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau! 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 Tchau!